Na sequência de vários acidentes de aviação, alguns com vítimas mortais, o comandante da Esquadra Policial de Santa Catarina de Santiago pediu aos condutores mais cautela e respeito ao Código da Estrada para evitar acidentes e tragédias nas estradas. O comandante da Esquadra Policial de Santa Catarina fez o apelo aos condutores na sequência do acidente ocorrido na tarde de segunda-feira em Achada Longueira, no município do Tarrafal de Santiago, envolvendo duas viaturas e que deixou cinco pessoas feridas. A vítima, que respondia pelo nome de Manuel Brito, de 74 anos, foi levada ao Centro de Saúde do Tarrafal logo após o acidente, mas foi depois transferida para o Hospital Regional Santiago Norte. devido ao agravamento do seu quadro clínico, acabou por falecer na madrugada de terça-feira. De recordar ainda que na passada quinta-feira, 28 de março, dois jovens perderam a vida e várias pessoas ficaram feridas num trágico acidente de aviação ocorrido na Ilha do Sal.